Começaram os preparativos pra festa anual. Não é mesmo? Eu vou dançar com o Mário, eu tô tão feliz. O coração tá apertado. Nem eu nem o seu pai estamos em condições de gastar um centavo. Então eu não vou poder dançar. Desculpa, filha. E a professora Helena tá muito desconfiada. Aconteceu alguma coisa, Carmen? Nesta segunda, 6h15 da tarde. Os pais da Carmen não têm condições de fazer o vestido. Carrossel. Carrossel.